Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo neste canal maravilhoso e eu derrubei meu esmalte que estava aqui do lado agora. Eee! Gente, finalmente estamos aqui entregando a vocês o nosso vídeo com um spoiler sobre Sandman. Esse vídeo passou por vários processos. Processos talvez que sonho até discutisse em suas longas conversas, longínquas conversas com a bibliotecária. Você não acha, provavelmente? Eu acho. Eu acho que Lucien teria participado bastante dessas conversas que a gente teve aqui durante os oito episódios. Foram oito ou foram dez? Episódios? Dez? Dez episódios. Então, Sandman chegou na última semana na Netflix. Inclusive, já temos um vídeo aqui no canal sem spoiler. Caso você ainda não tenha terminado a série ou ainda não tenha dado play e esteja falando assisto ou não assisto, o que que faço, meu Deus do céu? Vai lá no nosso vídeo sem spoiler. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Exatamente. Esse vídeo aqui estará repleto de spoiler, mas eu já adianto que não será, Pandamentos, nosso último vídeo de Sandman. Claro que não. Está longe de terminar essa conversa aqui, gente. Ela nem começou direito ainda. Eu acho que o grande propósito desse vídeo não é comentar sobre a temporada porque é impossível. Mas Sandman, naturalmente, traz questionamentos de vida. Então, aí eu anotei nove tópicos. Claro que anotou. Para a gente discutir. E aí eu separei algumas imagens sobre os nove tópicos. Porque aí meio que introduz o assunto que se quer. A gente vai guiando. Uma coisa que eu quero saber de vocês, já deixa aqui nos comentários, é qual é o seu perpétuo favorito até agora? Qual é o seu perpétuo favorito? Eu sei que tem uma galera que não leu os quadrinhos e que só conhece os perpétuos que foram apresentados na série. Não, dos que foram apresentados. Qual que você gostou mais? Morte, claro. A morte, né? Nossa, que perfeição, que gentileza, que delicadeza, que conhecimento sobre a nossa existência e principalmente sobre os nossos anseios, né? Porque a gente pensa que a morte é cruel porque ela tira a nossa vida. Mas ela está ali para fazer uma transição personificada como alguém, um facilitador da nossa transição. Não é que a gente deixe de existir. A gente só vai existir em outro plano. Ai, gente, é tão lindo. Que pouco. Mas a gente vai falar mais da morte. Antes de falar da morte, vamos falar sobre esses dois personagens aqui, hein? Caim e Abel, que se quer. Ai, gente, por favor. Eu preciso de uma gárgula agora. Na verdade, eu já tenho quase uma gárgula, né? Porque enquanto eu via tanto o Irving quanto a primeira gárgula, que eu esqueci o nome, Greg? Gregory. Gregory. É, Greg, né? Que eles chamam carinhosamente, intimamente de Greg. Beto é igual, gente. Igualzinho essa gárgula. Então, eu meio que tenho. Só falta Beto ter asinhas. Existe um mistério sobre esses dois personagens. Vamos falar, antes de tudo, sobre a postura de Sandman? Este emo triste que eu tanto amo. Olha essa tristeza emanando. Aqui no Bluetooth dele, está tocando Evanescência. Não sei se você sabe. How can you sing to my heart? Gente, está ali, está dentro dele, bem ali. Eu amo este homem. Olha como o Caim e Abel... Posso mudar aqui a imagem? Como eles são na HQ para ver. Quanto eles são parecidos, ó. Sim. Olha, muito legal. Impressionante, né? Então, mas eu achei todas as escolhas de personagens, de atores, na verdade, muito semelhantes da HQ. Assim, claro que a HQ permite uma caracterização muito mais lúdica. O negócio vai embora, né? Neil Gaiman se empolga e pega a direita e segue em frente, correndo. Mas eu achei os atores muito, incrivelmente bem escolhidos para essa série. O interessante é que, assim, existe um grande mistério ao redor de Caim e Abel, das HQs, porque não é explicado qual é a origem dele. Pela primeira vez, a série já deixa claro que eles não são seres do sonhar. Sim. Eles habitam o sonhar. Eles habitam ali. É diferente. E a série também comunicou que existem algumas honras dadas a algumas pessoas para viver no sonhar. Sim. Então, é interessante isso, porque abre mais a ideia de que eles são Caim e Abel original. E eles são... Eu não sei se você sentiu isso, mas foi a minha sensação ao assistir. eles são o sonho e o pesadelo um do outro. Exato. Isso é muito louco, assim. Enxergar a relação de Caim e Abel por essa perspectiva de que eles precisam um do outro, da mesma forma que o sonho precisa do pesadelo e o pesadelo precisa do sonho, porque eles compõem os dois lados de uma só existência, pega a Bíblia e coloca num outro nível, né? Outro patamar de discussão. Serve para a gente olhar a Bíblia com outro patamar e sai para a gente entender também qual é a psique do Morpheu. Sim, exatamente. Porque ele tem que conviver, ele tem que ser uma boa pessoa e uma má pessoa ao mesmo tempo, porque ele sabe que o que acontece de ruim segue para o desenvolvimento. Mas isso é o reflexo da nossa própria existência, porque a gente não é uma coisa só o tempo todo. A gente cria os nossos sonhos à noite e os nossos pesadelos do mesmo buraquinho do nosso cérebro, entendeu? Sai tudo do mesmo lugar. Eu amei. Amei a casinha deles. Mas você acha que eles são... A casinha deles é outra parada legal, que eu acho que não vai dar tempo de desenvolver numa segunda temporada, por exemplo. Mas tem todo um negócio sobre a casa deles, que é a casa do mistério. São duas mansões, né? Mostrou lá as duas mansões. Não, e o fato de ficar naquele loop infinito, revivendo o seu próprio pesadelo, revivendo o seu próprio sonho, de você ter a esperança de uma relação de Caim e Abel funcionar finalmente e nunca funcionar porque eles sempre caem na mesma armadilha. Mostra como a gente mesmo tendo conhecimento da nossa existência, da nossa vida e do lugar que a gente habita enquanto ser vivo, a gente sempre cai nas mesmas armadilhas. Exato. Vou te dizer que como pessoa ansiosa, eu tenho plena consciência da ansiedade que tenho e caio todos os dias na armadilha da ansiedade que tenho. Olha isso. Me vejo em Caim e Abel assim, perfeitamente. Nunca matei minha irmã. Não pretendo fazer isso nunca, jamais. Nenhum marido, espero. Nenhum marido. Mas são esses erros, sabe? Claro que tem algumas histórias que levam ao extremo do exemplo para você entender. E é um caminho de armadilha fácil para a gente seguir o tempo todo. Exato. E a gente tem que lutar contra essas armadilhas, ser melhor do que nós mesmos. Olha isso. Todos os dias. Difícil, né, gente? Mas vamos lá. A gente vai tentando. Próximo tópico é esse aqui. Gato demais, meu Deus do céu. Johanna Constantini. Até esqueci o nome dela. O que você achou dela? Perfeita, né? Não é? Nunca errou. Se errou, foi tentando acertar. Então, a personagem da Johanna Constantini já existe. Sim. No universo da Vertigo. Sim. Existe no universo de Sandman. Ela é ancestral do nosso querido John Constantini. Só que ela foi usada agora. Ela mandou. É, mas... Porque sempre tem o palestrinha, né, que vem falar, preferia John Constantini. Ah, gente. Mas aí a gente prefere tanta coisa na nossa vida que não é a gente que manda. Então, existe alguns burburinhos, notícias rolando por aí, dizendo que foi bloqueado o uso do John Constantini, porque ele vai ser utilizado pelo J.J. Abrams. Então, mas aí, ao mesmo tempo, outros burburinhos dizem que o Neil Gaiman só decidiu seguir pelo caminho de Johanna também. Exato. Até porque a gente está falando de uma HQ que tem todos os personagens que o Neil Gaiman criou e todos eles são muito diversos e representativos. Então, nada mais justo que a gente saia do óbvio, né? Saia da caixinha óbvia e entregue essa personagem maravilhosa da nossa querida e eterna menina impossível. Cara, ela é maravilhosa. Ela veio de Doctor Who, pra quem não sabe. Claro que ela já fez um monte de coisa. Mas pra gente aqui, internamente, o personagem mais marcante é a Clara de Doctor Who. Eu amo essa personagem. Dá saudade, né? Dá saudade. E ela, cara, caiu como uma luva pra esse papel, porque ela tem a vibe do papel. Então, pra quem gostou de Sandman, é uma ótima assistir Doctor Who. E Good Women. Good Women também. Mas Doctor Who a partir do Capaldi lá. Sim, do Peter Capaldi. Eu não lembro qual foi a temporada. A nona? Por aí. Acho que é. Acho que foi a nona. Mas eu recomendo muito. Tem três séries que eu recomendo. Eu acho que a gente podia fazer um vídeo sobre isso. Sobre recomendando séries. Sobre séries. Séries para quem gostou de Sandman, porque existe um universo lúdico, criativo e exagerado nas séries que, infelizmente, muitas delas canceladas. Até porque não é um estilo, um gênero que muita gente consome, por achar exagerado demais e tudo. E já que a gente deu aí esse pezinho em Sandman e ficou no top 10 do Brasil nesse final de semana, inclusive New Game agradeceu o Brasil no Twitter. Ah, é? Ele falou, obrigada, brasileiros. A relação de New Game com brasileiro é muito de amor e ódio. No mesmo tempo que ele fala, brasileiro é muito legal. Tá sempre ali, curtindo meus conteúdos. Brasileiro é muito emocionado. Me enche um pouco o saco, gente. Relaxa aí um pouco. Relaxa aí um pouquinho. Ele fica no amor e ódio. Isso. Mas ele agradeceu. Ele louvou aí aos brasileiros que, caraca, play, 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 desesperadamente em Sandman nesse final de semana. Desde as quatro da manhã, uma galera assistiu. Isso foi muito legal. Então, vem aí um vídeo essa semana ainda de séries para quem amou o Sandman. Boa, Cris e Querida. Tem uma lista boa aí pra gente assistir. Exatamente. O próximo tópico aconteceu no quarto episódio, que é a batalha entre Lúcifer e o sonho. Antes da batalha, o que é Gwendoline como Lúcifer? Maravilhoso. Nunca, nunca errou. É isso. É o Lúcifer que a gente sempre sonhou. É impressionante. É incrível, assim. É incrível demais. A altivez. O figurino. A ambientação desse inferno. Então, eu acho... O que é esse inferno? A ambientação começa antes de Lúcifer aparecer. Sim. Com o Matthew perguntando, tipo, mas como é que é? Aí ele fala, ah, é um anjo caído. E dá uma explicada. Ele falou, caramba, esqueci que era um anjo. E aí ele fala, ó, mas ele é muito poderoso? É mais do que eu. É perigosíssimo. E aí tu fica naquela parada que tu vai se prendendo, né? Sim. A gente já sabia que era Gwendoline. Sim. E aí, quando aparece Lúcifer... É surreal. Devagar. E áustero, né? E calmo. E um camãozinho, assim, né? Tão calmo, tão altivo. Isso. É um anjo mesmo. É. Mais chateado. Exato. Meu Deus. E os cabelinhos enroladinhos assim, né? Ah, muito fofo. De anjinho. Muito fofo. De anjinho real. É, de anjo. Acho que é a primeira Lúcifer anjinho que eu vejo de verdade, assim. Sim. Mas tudo vai partir... O fato quinto dos infernos. Ah, apenas um detalhe, não é mesmo? O interessante é que tudo faz parte do plano de luz. Sim. Né? Verdade. Inclusive, o roubo da... Sim. Ele já sabia. Ele já sabia quem era. Ah, gente. Ele fez o inferno, né? Não vai fazer o dor do rosto. Ele não tá sendo enganado. É. Entendeu? Isso é muito legal. E eu amei o caminho do inferno. Inclusive, Matthew representando muito a gente. Porque Matthew chega o maior. Então, as pessoinhas andando com as tochas de fogo, assim. Aí Matthew fala... Calma. As pessoas têm que trazer seu próprio fogo pro inferno. Eu não sabia que no inferno era tranquilo. Calma lá, né, cara? Porque é isso, né? Já que você vai pro inferno, tu ainda tem que trabalhar. Tu ainda tem que ralar pra estar ali. Meu nome de Deus. E eu gostei muito do caminho da representação visual do inferno. É muito bonito, né? É muito quadrinho. Você tem uns quadros estáticos, assim, que você visualiza páginas de quadrinho, de fato. É muito lindo. É tipo essa imagem que tá aqui do lado, né? É uma página de quadrinho. Não, e os demônios todos. Aliás, assim, a escolha artística dessa série é absurda. Porque os demônios são maravilhosos. Não de beleza só, mas a caracterização, né? É incrível, né? Tipo assim, ok. Eu sei que nesse reino aqui é exatamente assim. Até porque, cara, pra quem gosta de ler e quem gostou da ambientação, por mais assustador que seja, tem pessoas agonizando, tem pessoas sofrendo ali, cara, parece que saiu diretamente do livro O Inferno de Dante. Eu li criança. A minha irmã deixou eu ler criança esse livro. E esse livro me deixou imerso nessa ambientação. E quando eu vi a série, eu falei, caramba, tá igual. Igual, igual, passando pelas fases, né? Passando as portas. Tipo, é muito interessante como é montado ali. É muito bonito, assim. Todas as escolhas visuais dessa série são impecáveis. Sim. A gente realmente se sente virando páginas, se sente virando capítulos e atravessando mundos. Eu acho que é isso que é mais bonito. Uma série que tem muito isso, que eu acho muito legal, é His Dark Materials, né? Que trabalha muito com mundos, com conceito de mundos. Sim. E você se sente realmente entrando em mundos diferentes. Verdade. Eu acho que Sandman pegou isso de uma forma, assim, muito bonita. Porque tem os personagens que são diferentes uns dos outros. E você precisa trabalhar eles de uma forma bem caricata. E a estética gráfica também de cada mundo é muito diferente. E aí você tem a estética gráfica desses mundos, que às vezes entram em contraste com os personagens que são diferentes uns dos outros. Então a própria relação Sandman e Matthew é muito legal, porque o Matthew é um corvo. Então ele tá lá no chão. De vez em quando ele voa, mas no básico ele tá andando. Ele não fica voando o tempo todo. E o Sandman, ele fica do tipo, caraca. Ele olha pra baixo e fica, cala a boca, sabe? Tô chato pra caraca. Tu não para de falar, jovem. E ele matraca, perguntando um monte de coisa. Porque ele tá empolgadaço, né? De ser um corvo. Ele era uma pessoa que morreu. E aí ele virou um corvo. Você quer falar um pouquinho de Matthew? Então, cara, o que eu achei interessante dessa montagem do Matthew é que a gente sabe que ele é o Mark Hannell. Gente, sim, perfeito. E aí a gente sabe que o Luke Skywalker está ali dentro. O Coringa está ali dentro de Matthew. Ele é uma mistura. Não é qualquer corvo. Ele é uma mistura de Luke Skywalker com Joker. E existe uma comédia implícita na transcrição de Mark Hannell daquele corvo. E como ele lida com o mundo, né? Tipo, é muito interessante. É um ser humano. É. De verdade ele reagindo. E é muito legal isso. Porque o Sandman precisava da visão de um humano. Mas ele se acha bom demais pra interagir com os seres humanos. Então, alguma coisa meio termo. Tipo, é um sonho a partir da essência de um ser humano, né? Vou te dizer que pra mim o Sandman representa um influenciador. Que da noite pro dia passou a ter 30 milhões de seguidores. E ele não sabe o que fazer a partir daí. Ah, entendi. Porque ele tem o poder de se comunicar com milhões de pessoas. Ele tem ferramentas pra se comunicar com milhões de pessoas. E influenciar e mudar a vida dessas pessoas. Mas ele só pensa no mundinho que ele cria. Ele não faz a menor ideia do impacto real que ele gera. Isso, isso. Com a voz dele. Ou seja, quem é? Quem é? O Felipe Neto? Não, pior que não. O Felipe Neto construiu a comunidade dele, né? O Sandman construiu o sonhar. Então, mas ele não sabe com quem ele tá falando. Essa foi a mensagem dessa primeira temporada pra mim. É ele descobrir que ele... E o próprio Gilbert fala muito isso. É ele descobrir que eles não tão ali simplesmente pra servirem, sei lá, de apoio e suporte pra humanidade. Eles realmente mudam a vida dessas pessoas. Exato. E eles são necessários pros seres humanos da mesma forma que os seres humanos são necessários pra ele. Sandman aprende compaixão nessa temporada. E empatia. E empatia, exatamente. Bom, continuando... Sandman influenciador que tá aprendendo ainda, assim, influenciador. Nós fomos apresentados ao personagem John D. Ai, gente, o tédio. O tédio da pessoa. A cara dele é de muito entediado na vida. Então, mas é aquela parada. O que eu pensei é que, assim, é dado pra ele um poder ilimitado. Não só alterar a realidade, mas tornar sonhos de realidade. Só que ele é uma pessoa traumatizada. Você fala poder ilimitado e me vem logo que é na cabeça. Cose, inclusive. Ah, tá. Iluminous power! Só me vem isso na cabeça. Então, mas é bem isso, né? É bem isso. Esse mundinho que ele cria e como ele quase destrói o planeta em 24 horas. Inclusive, o nome desse episódio é 24 por 7. Aham. E é maravilhoso como ele tem uma ideia na cabeça dele de que toda história contada até o final culmina na morte. E que o que estende essa história de ir até o final são as mentiras contadas no meio. Não é... Não deixa de ser verdade. Mas não são as mentiras que fazem a liga. E aí vem o Sandman me mostrar pra ele. Tipo, não é mentira. É esperança. É. E aí, nesse momento, ele entra em um paradoxo, né? Porque ele não... É verdade. Os dois pontos são verdades. A luta deles é sobre isso. Só que o Sandman já ganhou porque ele acredita na esperança. Sim. É tão filosófica a parada, a discussão e a luta. Assim como foi a luta do Lucifer com o Sandman também, né? Sim, também é muito isso. Que é uma escala de quem vence e a esperança vence sempre no final. É maior do que a grande força do universo. Sim. Essa é a mensagem bonita. E eu amei esse episódio desse jovem pediado. É bem sangrento. Então, ele é sangrento, mas ele tira a gente um pouquinho daquela magnitude contemplativa dos perpétuos e dos seres icônicos e mitológicos, assim. E leva a gente pra um ser humano com poder. Que nem sempre é uma coisa que é legal. Exato. Nem todo ser humano sabe gerenciar. Tanto que em toda história você tem vilões e heróis. E é tudo uma questão de ponto de vista, porque os dois lados têm exatamente o mesmo poder. Exato. Têm acesso à mesma coisa. A única diferença que tá é como que você lida com esse poder. O que você acha que esse poder significa pra você. E eu amei esse episódio porque ele tirou a gente dessa caixinha do fantástico. Levou ela pra uma realidade, pra um lugar fechadinho e pra rotina de pessoas. E a gente vê ali, naqueles personagens desse episódio, escolhas falíveis de qualquer ser humano. Relacionamento, emprego, ambição, gula. Você tem os pecados sendo discutidos ali o tempo todo. E, inclusive, o conceito de pecado é colocado em perspectiva. É. O fato de você sentir vontade de comer alguma coisa que não é bom pra você e você sabe que não é, é gula? É realmente um pecado tão cruel assim? Ou você pode se permitir ter essa pequena vaidade na sua vida e, eventualmente, se satisfazer e satisfazer os seus delírios e os seus desejos, sabe? Então, esse é o ponto. Porque a gente tá acompanhando esses episódios, acho que é o quinto episódio esse. Até nesse ponto, a gente não sabe quem é o inimigo de sério. Sim. E aí, a gente vê ele prisioneiro, ele fica calado por 100 anos, aí o inimigo é o Magus. Sim. Aí, ok. Aí, depois o inimigo é o filho dele. Aí, depois o inimigo é outra parada. Tipo, é quem tá com as joias. É Lúcifer. É quem tá com a máscara, quem tá com a joia, quem tá com o pó. Aí, a gente visita a Johanna e vê que ela não é inimiga. Ele vai conseguindo as paradas. Quando a gente chega nesse ponto da história e fala, ok, John Dee é o verdadeiro inimigo e não é. Não é. Por que que acontece? Todo mundo, de alguma forma, que tem acesso a esses artefatos do Sandman, eles, de alguma forma, desejam algo a mais. Sim. O que o Sandman não tem, e é a autoreflexão que ele fica, é qual é o propósito dele. O que que ele deseja pra ele. E aí, o legal é que a gente chega no final da temporada e vê que o inimigo dele é o desejo. É. Ela tá chateada porque ela não tá com ele, ele não deseja nada. Ele não tá com ele. É. E o fato de você ficar servindo os outros o tempo todo, e a outra reflexão que a gente tem na série, se os perpétuos foram criados, né? Se eles estão ali pra guiar a humanidade, inclusive a morte fala sobre isso. Boa, e é o próximo ponto. Durante muito tempo, mas eu queria sugerir uma coisa, Pandamente, veja se você concorda. Concordo. Eu quero falar sobre a morte, a gente tá aqui mais ou menos na metade da temporada, nos comentários que a gente tá fazendo, que a gente tá indo aí perpétuo por perpétuo, personagem icônico por personagem icônico. E eu sugeriria da gente dividir esse vídeo em duas partes. Sim. Da gente pausar aqui... Na morte. Essa discussão. E vocês vão ver a continuação desse vídeo num segundo vídeo, que a gente vai continuar aqui gravando pra vocês. A gente vai continuar. Mas a gente divide, porque tem muita coisa que é interessante, que a morte traz em reflexão, inclusive sobre as experiências que ela viveu com a humanidade, e como ela entendeu o papel dela através de todas as fases do luto. Ela, literalmente, é curioso falar que a morte viveu todas as fases do luto, mas ela viveu. É. Pra entender por que ela tá aqui. Bora. Então, se você tá curtindo esse papo, se você curtiu esse primeiro vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal, comenta aqui qual é o seu perpétuo favorito dos que foram apresentados na série, e o que você achou desses tópicos que a gente já trouxe aqui nesse primeiro vídeo. E, no segundo vídeo, a gente começa, então, a discutir a partir da morte, até o final da temporada, pra gente entender aí o que que Neil Gaiman, Netflix e todos os envolvidos quiseram fazer com a nossa cabeça depois dessa história. Boa. Tchero tocando a mente. Tchero tocando a zigueira. Então, beijo pra você. A gente se encontra. Daqui a pouco, já, já, tem mais um vídeo aqui pra você disser em cima no canal. Boa. Tchero tocando.